Música Bem-vindos de volta pessoal a esta oitava missão do Walkthrough da campanha do God of Duty Black Ops 3 e Sal e portanto, let's do this esta oitava missão vai ser fucking, fucking épica já que a nossa personagem conseguiu pôr aquela cena no tracker, aquela cena de GPS para nós conseguirmos localizar o Dr. Selim que o Taylor basicamente foi a raptar do Egito, agora continuamos no Egito eu consegui ver esta missão mais ou menos vamos ver o que é que vai acontecer se vamos conseguir recuperar o Dr. Selim se vamos basicamente matar o Taylor se vamos conseguir ter os dois, vamos conseguir buscar primeiro um e depois o outro bué culhoso, esta missão vai ser épica, épica, épica e vamos meter bué das cenas para descobrir aqui portanto, vamos ver o que é que nós conseguimos a última missãozinha se calhar mais há um pato giro é capaz e há elite ok, gosto parece que fica bem assim está dentro de todos gosto mais como está, gosto mais como está Pips Gosto muito mais como está este parece bem estranho gosto mais, vamos ficar assim estamos swagged out portanto, esta missão vai ser muito complicada mesmo quando a gente está a conseguir uns collectibles se tem que estar a conseguir para cá se tem a espada fucking gossam, fucking gossam key ao key data value uma espécie o robô, what the fuck? acho que vai interessando aqui as nossas pernas sim, para andarem portanto, service record não dá é muito complicado estamos aqui numa safe house completamente diferente cybercon... cybercon... ok onde está o Hendrix? ele está dormindo estou lendo-o através de alguns diagnósticos de DNA posso te confiar? o que você faz? vou te dizer a verdade quando a equipe de Taylor descobriu o projeto negro o projeto negro eles tentaram ir publicamente a CIA não conseguiu tomar risco eles foram chamados de volta para ser silenciados Taylor ainda está falando com a gente mesmo que nós estamos na rede como isso pode ser? acho que seu DNA se tornou corrupção é por isso que não conseguimos analisar a sua equipe mas podemos analisar o médico eu quero ver se fica assim ok, portanto o Hendrix está de ser um bocado mamado a cabeça pelas cenas que ele conseguiu ver o Taylor também tem o DNA para deixar portanto, quando descobriu o Q ficou de ser um bocado bom afetado é obviamente qualquer pessoa ficaria porque está a descobrir cá as cenas eu tenho 3 fabric points mas já... ah podemos... what? estou em tudo desbloqueado mas temos points para desbloquear ainda mais aaaaaaah é o upgrade daquela... do upgrade... é o upgrade... é o upgrade... o upgrade... agora este também em Sendaios holy shit ok, 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 ok então esperem lá costry... ok... 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 este é bacano mas não é tão OP eu curti dum que destruísse logo tudo control 2 robots esse era bacano esse era bacano isso é ótimo mas aqui sinceramente não quero mesmo nada não, estes aqui são muito listados do usado se calhar vou usar outro daqui after... hã? este é pós-garféu vomitar ok... aqui estou feito isso control 2 robots isto era bem bacano uau... 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 isto é bacano bacano eu acho que vou usar este também temos mais um a questão é que neste aqui nós ficamos a usar acho que é o robô deles take randomness combat sensor hum... ok ok... vamos deixar para a próxima missão este temos a menor hora isto é o que eu estou mais hyped é porque temos a menor hora sinceramente vou tirar daqui a cu... ah... acho que tinha aqui a menor hora até não, nem... vou tirar a cu da porque realmente não não faz sentido welcome you the fucking beast you the fucking beast sinceramente nem sei sei de usar hum... hum... a mira nela nem sei mesmo nem sei de usar eu ganhei um camon nas sopa de drops fiz um vídeo recentemente portanto vamos pôr a hallucination não sei mesmo se sei de pôr hum... uma mira nela pessoal não fucking sei eu devoro a ironsight dela mas como isto é uma missão eu acho que vou pôr uma mira não quer mais nada de extra sinceramente vamos arriscar a mira na menor hora então vai ser mesmo fucking awesome então esse cara vai ser um cara ainda minha defensiva a procurarmos das cenas vamos ver o que vai acontecer se vocês já sabem like no videozinho deixem os meus favoritos partilhem partilharem mesmo o mais importante partilharem e like é o mais epic que vocês podem fazer temos muitos robôs para enfrentar eu vou assim eu curto mesmo depois se eu me vi que não dá eu sou capaz de trocar ai isto é a menor já fazer as negras let's go let's fucking go minha aguinha that's important uma campanha boa está a nos levar para os cílios e depois para outros este é o DNA? yep Hendrix Mantle ah nós estamos a ver o DNA dele uh oh vai contar sem controlado é que ele deu-nos um murro eu não sei o que estou falando é por isso que não lhe disse o traqueiro que ele se deslizou nós estamos a nos lançar um assalto a partir da armada e de como nós fazemos que a cabeça está direto eu posso ajustar as medias remotamente isso deve ajudar a ele se elevar mas nós não podemos ele comprometer a nossa chance de pegar o Taylor é que acho que ele está a ser controlado pelo Taylor de certa maneira eu acho que ele está a ser controlado pelo Taylor e influenciado e isto tudo não sei meu bro Oh Hendrix meu irmão não deixe de chiste Os demônios, os vidas, os vidas, os vidas, os vidas, os segredos do seu corpo Os segredos do seu corpo, os jogadores... ok Vamos lá Dia 5, mano É... É... Por que eu não estou perto do Hendrix Perdemos? O que o diabo significa? Significa que ele está morto Você quer me matar? Você quer me matar? Grandas vitoras chefes Ei não, Treder Muito bem Bom, isso é muito bem Você quer me matar? Você quer me matar? Operando com um piloto humana Parece que Sarah Hall está no cockpit Você tem uma fixação com Taylor? Você está pronto? Onde estão eles indo? Negativo E a única forma de Taylor é através de Hall Ele não pode conseguir perder ele novamente Não tem bazuca Ai ok, morri! Ai ok, já morri! O que é isto? Não está em cima de mim? Tipo, calma jogo Acabei de chegar Vai lá vai, onde está a gaja? Comentei-a What the fuck? Holy shit! Eu tenho que ir buscar uma bazuca ou uma cena assim? Foi estranho What the fuck am I doing? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Cuidado com esta missão pessoal Oh meu Deus! Oh meu Deus! Jesus Cristo! Oh meu Deus! Oh meu Deus! E o que é isto? Crossbows! Morre! E o momento O que é isto? Preciso mais ammo Meu Deus! Esta missão é lixada! Onde é que ela está? Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Paul está tomando um pouco mais de um ponto de vista. Olha lá Bruno, bem está agora. Peço desculpa pessoal, eu não estava à espera. Eu já me perdi a missão quase basicamente por ter morrido logo no inicio. O que é isso? Oh! Isto é aquela árvore da Frozen Mountain. O que é que é? Os corvos. Black Ops 2. O que é isso? Olá! Tem alguém lá? Tem alguém lá? Eu não entendo. Eu só não grito. Eu não sei o que é que eu estou dizendo. O que é que eu estou dizendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Se você remove humanos da doença, não há modo de predicar, controlar ou evitar. O Dr. Selin. Isto está a fazer besteira com o Snapchat. Estou a curtir bem por causa disso. Grande artismo com o Dr. Black Ops 3 e 3Rs. O que você fez comigo? Uma cena. Quando vocêäm fez meuotencio, alguma coisa foi por causa do tipo. Certo must motным? O que? Isso não tem. O que? O que? What the fuck é isso? Oh my God! 1, 2, 3Rs. Todos os homens visitados. O que aconteceu? É o projeto negro. Voltamos atrás no templo? É, ok. Aquele dia... É justo antes que todo o lugar saiu. Próximo antes de 300.000 pessoas morreram. Como é que nós voltamos aqui atrás tanto? Como é que nós voltamos tanto aqui atrás? Esta é onde eu nasci. Corvus? Um breve momento de agonia. Oh meu Deus! Não! Então, a escuridão. Quem é aquela voz? O que tudo começou aqui? Gas. Os seus experimentos deixaram um agente químico escapar à atmosfera. Sarah? Essa voz, você conhece? O que é isso? Eu me lembro, mas é quase como foi um sonho. Como é que aconteceu com alguém outro. Ah! Não está aqui bem. Não está aqui bem. A CIA nos enviou para investigar um alarme que foi causado debaixo da antiga coalescência. Nós descobrimos que os imortais foram deslizados. deslizados. Não está aqui. Descurem a sala. Descurem a sala. Descurem a sala. Descurem. Descurem. Descurem a testa humana? Excelente. Descurem. Você não fez muito sentido agora. Descurem. 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 Já descobriram aquilo? foram caçar quem é que esteve lá a interromper, quem é que descobriu aquilo, o alarme foi acionado depois a CIA chamou, porque eles depois disseram que entraram aquilo, a CIA chamou-os e eles foram lá a andar as cheiras já foram informar a CIA ah oh, o Taylor já fostes Taylor, você está bem? sim, tem alguns glitches em meus olhos ok, deixa eu ajudar você a recalibrar a Frozen Forest que você ouve? World Retro 2, WTF? eu sei o que isso é eu estudiou isso na academia eu citei isso no meu final paper como um dos maiores exemplos de coragem e de honra em militares uma das batalas que te mostram o que você realmente fez e quem você realmente é eu costumava isso segui-me, eu vou te mostrar eu vou te mostrar parabéns, privada você tirou o short de straw de tudo eu estou tratando eu estou tratando eu vou te mostrar agora eu vou te mostrar do lado eu vou te mostrar agora eu vou te mostrar agora eu vou te mostrar antes de dar eu vou te mostrar olha você está fazendo o jogo O que que isto tem? Ganha-me a colagem não sei a como. Esta musica é épica. Estou a avançar boi por causa da gaja. Mas eu não posso. E headshot com o M9. Olha que épico. Ganhão Head Trick. Ele queima a chuva. Ai já vi. Pois é. O nosso murro só vai com o Cyber Call. Estou a ouvir um Sniper. Meu Deus. O que é que está aqui de esperar? Oh seu cabrãozinho. O que é que está aqui? Estou definitivamente confuso. O que é isto? O que é isto? Isto é bem interessante. Lá Frozen Forest. Eu não sei como é que vou desbloquear tanta cena. Não. Uma granada. Eu não sei. Mas isto é nada fácil. Eu vou ver se aqui há alguma cena. Uou. 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 Não. O que é que você sabe? Há muito sofrimento e muito doloroso. Não foi apenas os soldados inimigos. Mas não. 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 O que é que está? Oh meu deus esta parada está bem f****? Eu acho que é que tenho fire swarms. Eu acho que não... Ah tem tem tem. Gatos de ser incendiados. Meu deus. O que? O que? Os Dyer Wolves Primeiro eles secavengavam sobre os mortos, os fracos. Depois eles foram atrás dos fortes. Isso são os hellhounds! Isso são os hellhounds dos zumbis! Não ué! What the fuck! Isto está muito trippy! Eu vou apanhar ammo porque isto é muito ammo. Meu Deus! Escute apenas ao som da minha voz. Estão a dar arrepios! Estão a dar arrepios porque isto é exatamente a senha dos snapchats. Eu gosto de lobos mas não assim! Tente se lembrar. O que aconteceu na estaciona Black? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Perdão! Oh meu Deus! É daqui que veio o Map Infection! Tipo! Eu pensei que isto era só uma cena do Tudor. Nós temos que buscar o Dr. Salim e não sei o que a procurar mais uns problemas. Mas agora surgiu uma nova personagem que é o Corvus. Surgiu esta nova personagem. Basicamente supostamente é o chefe dos robôs agora. Que foi criado através daquelas operações. Isto é que houve aquele desastre! Follow the light! Nunca sigam a luz pessoal! Nunca sigam a luz! Mas eu deixo de ficar sem que este é um jogo! Holy shit! Estamos no futuro outra vez! 3Rs! 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 3FuckingRs! O que? 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 O que é tão significativo sobre essa batalha? Por que você sonou sobre isso? Eu peguei os detalhes de novo e de novo em minha mente. Eu sabia que eu não era forte para lutar essa batalha. Eu sabia que eu não era muito forte. Quando eu escrevi aquele livro, eu ainda não tinha visto um combate em seguida. Eu tinha leitado primeiramente sobre o que eu fui, mas eu não conseguia imaginar como ele tinha que seguir. Às vezes você tem que agarrar. Às vezes você tem que agarrar. Este é o caminho que eu tenho que tomar. O caminho para... Foda-se! Esta garota lixada! Parece-me um troféu, por acaso. Gostei pelo o facto de não estar sozinho. Ah, ok. A minha mãe não guarda a cabo dele, jovem. Não se preocupe. Apareceu para fazer o throwback, mas eu não fiz throwback de nada. Em presumiu esta área muito OP. Oh my fucking god esta campanha. Uou, 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 uou. Eta fucka, al-tude. Vou ver se há alguma coisa em cima. Yes! Sabia! Cai, cai, cai. Aqui há em cima. Camarada, eu queria apanhar outra DMG. Holy shit! Infection! Holy shit! Holy fucking shit! O que é que dá a disparar? Hello mate! Hello mate! É uma das nossas! Achei! 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 Ok ok ok! Fiquei! Achei! 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 Oh meu deus! Que é nóso! O que é isso? Que é isso? Que é nóso! Que é nóso! Que é nóso! Holy shit Outro troféu! Bora, bora Russian Hat E a musica carago Ok Minimamente emo Cu carasso! Esta 8ª missão é uma das mais OPs de todas Estas eram as informações Oh meu Deus Só para sacar as informações da nossa colega A RECOMMATE É CAGATER Estou aqui mais um... ah não não é O TANCA GERMAI O TANCA GERMAI É CAGATER Estão forte para derrotá-la Não tenho a própria granada, sou um genio. Acá tive um hit marker, mas pelos vistos não é hit marker. Morri. Oieee! Aia que estupidez! Aia que estupidez! Aia que estupidez! Aia que estupidez! É por isso que eu não apanho granadas, pessoal. Ok, preciso de uma bazuca pelos vistos. Onde está a bazuca? Precisava mesmo daquela bazuquinha. É qual que acreditam o hit marker, mas agora não aparece nenhum hit marker. Então, olha. Ai, já tinha! Dá um bocado. Eu acho que desculpe. Já foi. Ok, fixe. O que é que está por aqui? Como é que elas não morreram ainda? Não há nada. Quero esta parte lixada. Eu não gosto sempre de flancar, acho que é o melhor a fazer. Os bichos este caso é lixado. Ok, não consigo correr. Isto é realistic de modo impossível. Ainda não sei se não haverá aqui alguma cena. Bora. Será que há alguma coisa aqui? Não sei o que aquele gajo está a disparar. Acho que o não dá para apanhar. É capaz de haver, não sei bem pessoal. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Como é que isto é possível? Como é que isto é fucking possível? Cada missão é esta? O cara está morto, ok. Eu também por um lado queria morrer porque não tinha mais balas nesta arma, mas caraças. Vamos nos protegermos. Vamos nos protegermos. Vamos nos protegermos assim. Vamos cá para cima pessoal, é mesmo o melhor a fazer. Está aqui alguém? Está aqui tanta bazuca. Sai daqui, se faz favor. Ok. Está aqui é muito mais coisas. Vai lá vai. Vai lá vai. Vai lá vai. Por que nem as missões são estas? Meu Deus. Amigo de boetas. Caliente? Caliente. Tem que estar aqui uma boeta de coisas de certeza. Já mando os fireflies jovens. Toma. Tem-os. Caliente. Caliente? Caliente. 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 Carrega rápido! Foda-se! Já está! Vamos a buscar mais ammo! Oh my god! Ok! Tanta ammo box! Tanta f***ing ammo box por aqui! Vamos ver se aqui há uma coisa pessoal! Deixem-me deem só um segundo já agora! Eu não acredito que haja! Esqueçam as bazucas por todo o lado! Ok! Esqueçam! Nós os matamos! Nós os matamos todos por sangue! Eu o lembro, mas... Eu não me sinto que eu o lembro! Estou perdendo a minha mente? É isso de inferno? Meu Deus! Olha os corpos lá atrás! Sara! Eu preciso saber onde o Taylor está! Isto está fora de controle! Temos que pará-lo! Você não deveria estar aqui! O que eu acho que está acontecendo é que nós vamos conseguir salvar o Taylor da cena má deste cabrão! Do Corvus! E depois vamos tentar combater o Corvus! Porquê tanto o Taylor, man? Isto é missão? O que foi tão importante sobre a Selene? O Dr. foi o único que conheceu sobre a floresta! O Taylor estava obsessiva! Nós todos nós estamos! Ele disse que era o único lugar que eu teríamos ver! A floresta de floresta, mano! A floresta de floresta de floresta! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Esta campanha está em qualquer coisa! Oh meu Deus! Você encontrou em algum lugar seguro? Taylor? Não! Nós pegamos os antigos aquifers e fizemos o nosso plano de romper a Selene! O aquifers? A refineria de água móvel no deserto! É isso onde Taylor e Meredy estão indo agora? Deve ser! Kane deve ser capaz de encontrar as coordenadas exatas! Sarah! O que aconteceu quando pegaste a Selene? O que aconteceu em Kebyshev? O que ele disse? Se pode estar a partir em segundos! Na altura que nós estamos na realidade! Mas isto não é bem tempo para nós! É normal! E era lá desenhar! Hal! Hal! Ok? Não é por favor! Estamos sem tempo! Temos que sair daqui! Por que você está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada de errado! Você foi parte disso! Você foi lá do começo! Eu não fiz nada de errado! Ele está indo! Mas ele já está fazendo algo! Ele está fazendo algo desse valor! Ele está fazendo algo de descanso! Eu não fiz nada de errado! Não fiz nada de errado! Estou fazendo algo de rar! Eu pensava que me soube em casa? Eu não fiz nada de errado! Eu fiz nada de errado! いただi a自分as de estudos e aliás! Eu não fiz nada de errado! Não foi minha culpa, algo aconteceu com o software que colou e streamou a testar os seus experimentos. O projeto não estava mais controlado. Eu não estava a culpa. E quem foi? Foi. O projeto estava sob o comando direto de Sebastian Krueger. A senior executiva em Coalescence. Depois do desastre, ele se relocou para a headquarters em Zurich. Obrigado. Pum. Obvio. Esta é uma simulação, certo? Como em treinamento. Você está me testando. Eu sei. Não é simulação. É verdade. Ele acordou agora. Acho que ela acordou agora. Eu ouvi o que o Dr. disse. A floresta não é real. Foi apenas uma forma de calmar os setores e controlá-los. Eu acho que a floresta existe. O que é isso? 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 Os Zumbis? Não. Vamos. Let's go! Não disse que estou no Nightmares Eu não quero Nightmares já Isto é a ultima missão Isto é um bocado legal, não estou a gostar Deve fechar as barreiras Devemos ficar para cima de certeza Olha o zombeiro Não dá para sair daqui Eu quero ajuda que estes brulhos Não me está a agradar Há aqui uns tentáculos muito estranhos Holy shit pessoal Eu aposto que vocês vão passar isto Não estava nada a foguinho Espera de zombeis desta maneira Não sei como é que sai daqui agora Sei que eu estou confuso Não fui para a equipa não Estou a perder a vida Estou a perder a vida Estou a ouvir um boi da zombe Será que ela de cima? Pois é Se ficarmos aqui Ele vai cair O som está muito bom E borra-te tudo Quem é que essa voz diz Eu acho que quer sair daqui Não me digas O que queres? O que queres? Já chega Já chega Estamos a ficar sem espaço dentro da casa Acho que é mesmo para morrermos Pessoal acho que é mesmo para morrermos aqui Eu não posso morrer aqui Não tem lógica Morri Não ainda não Eu não posso morrer aqui Não tem lógica Eu tenho memórias E pensamentos HALF real HALF imaginado Morri Morri Morriiit Dizes que era suposto ter morrido Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse que era suposto morrer Isto era cantando lá para os homens Eu tinha que terminar Por favor Me matem Deixe-me ir Escute apenas ao sonho da minha voz Molo com o Edshot Deixe a sua mente relaxa Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Isso é um tipo de Mind Drift Está épico acento dos Snapshats Awesome Eu sou Gui Deixe-me ir Ok 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 Valeu Foi dentro da sala de acordamento. Mas isso não é tudo. Foi algo dentro da sua mente. Algo que nasceu em Corvus, logo antes do acidente. Ela me lutou contra todos os passos. Isso manipula Taylor e os outros. Isso fez eles matar o staff do Black Station e eles nem nem sabiam. Acho que está ficando mais inteligente. Nós precisamos falar. Nós tínhamos de morrer para ela conseguir ser libertada. Era a única hipótese. Ok. Era uma única hipótese. Espetáculo. Mas matar a Hayley foi muito complicado. Menor 8 OP. The Fast Gun. Não explicámos que muita coisa é verdade. Conseguimos umas outras coisas rústias. Da rústia MMGG. Hacolagens. Quim de 5 rústias em 3 segundos. Vamos lá. Deve ser 10 equipamentos. Curti pois faz aquilo. Light Force Zombies on Fire. Não sei como é que fiz isto. Fiz isso não. Então pessoal. Para ter que ter esta a 8ª missão. Meu Deus. Esta agora basicamente não é. Amys procurou o Taylor para salvarmos os Dota Salim. Agora é basicamente tentarmos reconectar com o Taylor. Para os retirarmos da ligação com o Corvus. E depois é que o Taylor tentasse a nós. E dotarmos o Corvus. Que deve ser o monte. e monte de robôs, portanto só agora vejo-vos já a seguir a 9ª missão que eu estou bem curioso mas ao mesmo tempo muito rápido, portanto só obrigado por terem assistido, se gostaram desse outro grupo deixe-os de like, adicionar os favoritos partiu com os vossos colegas, primeira vez no meu próximo vídeo de BL3 pessoal, holy shit peace adios, beijinhos e até já